Agora com a introdução tradicional Fala galera, beleza? Aqui em Fala Obida, sejam bem-vindos Estamos começando aqui mais uma transmissão pra vocês Luminosity Gaming e Misfits Pelo campeonato da ESL Pro League Norte-Americana, quinta temporada da ESL Pro League Norte-Americana e aqui brasileiro Luminosity enfrenta os norte-americanos Do Misfits, já falei que eu sou o Obida E junto comigo nos comentários Temos o coach do Liquid, ex-coach desse cara Ex-jogador da Immortals O Zeus, fala aí Zelão Fala cara, falando assim até Veja que o meu histórico tá grande Ex-coach da Games a cara É isso Então vamos pro jogo que já começou Com o Shotai acertando uma bala no Pseudocic No pulo, o Shotai vai se movimentando bastante O Misfits vai dominando o bom site, mas o Shotai continua Sobrevivendo ali por dentro e vai Sobreviver até o duelo dos Twitch O Twitch já chegou nas costas, buscando o primeiro Buscando mais um, e agora é só Finalizar o Twitch, está todo mundo Vivo ainda, e a Luminosity Consegue confirmar 1 a 0 em seu domicídeo Ah, bonito o pistol aí, o Shotai acertou a primeira bala A leitura da LG foi perfeita Você repara, tinha 3 jogadores na pedra Quando os caras já estavam entrando Estavam com 5 no bom site B Então, não tinha muito espaço pra erro aí não Conseguiu garantir esse round Aquela bela balinha, né Fazendo um trabalho já Bom de abertura pra equipe da Luminosity E aí isso foi só confirmar Pista do round definido Mas agora vem o round mais perigoso Aquele segundo ponto Olha o atropelo, a CHZ está tendo nenhum problema Conseguiu segurar o primeiro Nossa senhora, me enrolei todo Conseguiu segurar o primeiro Acaba caindo agora Porque ele também já vai buscando eliminações Agora o Helix vai ser protegido ali Pelo Yale, né O jogador da equipe da LG Enquanto o Shotai perde a cabeça A C4 está dropado O BOM 7B está completamente livre Quando o Sik entrando pra A ainda O Yale já pegou a informação de onde está ele Enquanto o Twist vai poder plantar a C4 livremente Que os dois jogadores brasileiros estão no BOM 7A ainda Sik continua se movendo Vai ganhando tempo ali pro seu companheiro Que já plantou a C4 E agora o PKL deu as costas Que vai lançando a C4 do Twist Enquanto o Yale perde o duelo na A E o PKL se pegou de lado, hein Vai pegar o Sik agora Mas o Twist está muito bem Opa, entregou a posição O PKL vai escutar ele Já deu bastante dano na fuga do jogo Saiu correndo o Twist O PKL tem umas flechas ainda Uma smoke Mas não tem defuse kit ainda, hein Vai chegando pra serva na C4 O tempo está escasso Ele vai ter que dar reload ainda Vai smokear a bomba E aí Vai ficando sem tempo Tem que desarmar 10 segundos Já não acha nem a C4 Já era, filho Já era, filho Não tem defuse Vai caindo aqui o round Vence o ponto o Misfits E é tudo igual aqui no confronto 1x1 É, vacilo da LG aí, né O Misfits foi pra uma jogada Meio gamble, né Completamente Jogando a galera Pela janela ali LG teve a melhor de começo Mas quiseram enfrentar Acho que foi o Twist O SICK na ligação E os dois acabaram com o time, né Destruíram, né Por que está tão difícil Hoje em dia, Zelão? Acho que Já era difícil enfrentar Os caras de pistola De se esforçados Mas parece que recentemente Ficou mais difícil de novo É, então Estou vendo que o meta Hoje em dia Desses esforçados A galera está fazendo um agrupamento Criando um pouco de caos E tentando ganhar na loucura Não é tanto na tática Mas se acertar as balas Nesse estilo de velha troca É um jeito muito fácil de ganhar A galera percebeu isso, acho Mata uma, mata a outra Deixa eu ver Aquele avanço Todo mundo Para cima de você Não dá para segurar muito bem Olha agora aqui Misty de centro entrar O showtime já conseguiu Se levar do primeiro jogador Mas acaba sendo eliminado LG vai rodando para cá O Destiny fica no meio do caminho Para dar o combate Molotov não atrapalha Mas vai rolar um pezinho PKL PKL subiu Contou o Shazam O Shazam sobrevive Com 4 de vida Teve sorte Agora o jogador Enquanto o Shangers Vai clicar na C4 Para plantar O Destiny está ali Ainda na posição Que ele deu o pezinho Agora pouco Quando o SEGA Z Finalizou o trabalho Fazendo o Shazam O SEGA Z ainda continua Procurando o CZ Nessa distância E El Vai dando reload Ali por trás Com essa ump Não vai conseguir finalizar O Helix Que só segura Agora vai ganhando tempo Para os seus companheiros Carantiram esse round O SEGA Z Não segura E o Misfits Consegue virar a partida Já em 2 a 1 É O Misfits Está trabalhando muito bem Desde o começo A ideia deles Para jogar Eles não estão se afobando Comendo as posições O cara da plataforma De Akali Basicamente garantiu O Echo Que tinha a chance da LG Se continuar assim A LG vai ter que começar A fazer umas jogadinhas Mais inovadoras Um pouco mais ousada Não está aparecendo Me parenta Que eles estão com um pouco De medo De enfrentar Na mira Tiveram um pouco De receio O Misfits Não teve ali Nenhum momento Que dervalo O que eu estou dizendo Desceu Toma Olha quantos tiros O Death teve que acertar Para finalizá-lo Conseguiu Uma precisão boa Enquanto o Twist Por sua vez Faz o estrago Já leva todo mundo Vai contra o Yael Agora Yael já vai queimando Na Molotov E o Twist finaliza 3 de HP Coragem para ele 3 a 1 Para o Misfits É outra coisa Do Metro Que todo mundo está fazendo No Eco Seco Joga um cara na queda Para tentar farmar dinheiro Com a SMG E o Twist fez bem Pegou 3 na SMG E o último de pistola Está rico Está ricaço Só perder a arma do Shazam Que gasta todas as economias Para ter aquela WP Enquanto o resistente Do seu time Está bem saudável Nesse momento Financeiramente falando O Misfits que enfrentou Essa semana Immortals E acabou perdendo Aqui neste mapa Na Cubblestone Foi uma partida tranquila Até para Immortals Você escutou Oi, o Iel O Iel A Hezinha para cima dele Consegue escapar Do dano dela O Pkl Vai se mexendo Iel O Pkl Vamos tentar fazer Aquele pezinho Aqui agora Para O Iel O Iel Chegando aqui o avanço O Pkl Já foi derrubado O Iel Conseguiu aquele pezinho Mas a marotada Aqui O Iel Ele se levou Esse Mas Só trocou Um por um Nada suficiente Esse HZ Agora em problemas Vem aqui o avanço O Flashbang Atrapalhando ele Não conseguiu dar o combate Está preso aqui No meio do caminho Tenta se mexer Ainda o Pkl Vai levar o C4 Vai ganhar tempo Seu time Contacionar agora Encontrou o Xanguense Também Vai fazendo round Sozinho Sozinho agora Aqui no meio do caminho O Twitch Consegue atropelar Aproveitando esses voos Já está tudo protegido Pelas sumaças Neste momento Vai buscar o C4 Também o Twitch Mas olha só LG O Destiny Showtime Toma uma HE Já muito boa O Destiny Vai acelerando aqui Passou em direção A rampa Passa ele Passa o Showtime O C4 Continua no chão Enquanto o Twitch Prepara a Flashbang Puxa a Zan Dá o combate Não segue nenhum dos dois O Twitch vai tentar Buscar a bomba Agora encontrou o Destiny De um lado Vai recuando Agora enquanto o Twitch O Shazan Está ali dando a cobertura Tentou a arrastada Não deu certo para ele Mão no chão Showtime Vai sobreviver O disparo de Daryl P E agora Um contra dois Para o Twitch Fez aqui já Muitos fregs Nessa partida Quer conseguir os 11 agora Vamos ver se ele consegue Levou o Destiny Mas o Showtime Trabalha junto dele Para garantir esse ponto Dois problemas Três mil feitos Olha esse round Estava muito difícil Para eleger Porque o posicionamento Que o Yell escolheu Ali no God Spot Na Mure Na Muralha A única coisa contra Esse contato No Get Que eles fizeram Estava muito difícil O Shazan salvou O round ali Que fez uma jogada Individual E esse adulto No final Conseguiu jogar muito bem Parabéns Para eleger Nesse round Essa HZ Que colocou Deu esperanças Para o time Buscando as eliminações Mas é Showtime E Foi o Destiny Que estava junto com ele Se não me engano Conseguiram fazer o avanço Ali Em conjunto Não deixaram Os duelos individuais Acontecer E aproveitam já Para fazer o segundo ponto Dois para o Nosh Três Para os hits E é o Cravo Ali de Darupé Agora ali Pelo bom site Mudou um pouquinho Setup Graças a Darupé Do Wiel Que vai protegendo Pézinho Para o Shazana Se não me engano Foi o próprio Time do Shazana O próprio Misfits Na época Tinha em Solomid Que começou A popularizar Esse pézinho Passou a puxar Ou foi o Opt Agora já me confundo Esse pézinho Eu lembro Que a gente fazia isso Na LG Há muito tempo Quando a gente estava Com aquela invalidade Com o Nave Não puxando o Sardinha Para o nosso lado Mas Não, mas já Acho que foi na época Acho que era O Solomid Norte-Americano Nada a ver Então Se fosse É Eu acho Acho que foi Acho Acho que foi Um de vocês Na verdade Posso estar Eu assisti Todos os jogos Efaticamente É Isso aí Meu companheiro De quarto Isso aí E é o PKL Fazem ali A Flash Vão esperando Enquanto o Helix Vai fazendo Smoke para domínio Mas olha 45 segundos Apenas O Misfits Demorou muito Para tentar fazer Esse domínio Da A A LG Ainda Continuou com 3 pela B E o PKL Está próximo Para dar Cobertura Também Eles têm Muita utilidade No Misfits Eles dominaram Para dominar Mas guardaram Tudo o que vão Precisar Para fazer Uma entrada B Só que o Dash Ele gastou Sua smoke Agora aqui Na entrada Do On-Off Vai atrapalhar Um pouquinho Mais esse avanço Os jogadores Começam a descer Ele na queda O Dash A frente O CHZ Se reposiciona Enquanto isso Cai o Helix Nas mãos do Helix Isso pode complicar A situação O Dash Agora vai aparecer Enquanto o Shultime Já foi para o chão O Dash Ainda não pode trabalhar O CHZ Busca dois No Bombsite O PKL Tenta impedir o Plant Enquanto o Dash Ele está vivo Sobrevive Ele sozinho Vai tentando sobreviver 3 segundos 2 1 Segundo Não Meu Deus Não tinha para onde fugir Ele tentou sobreviver Faltou muito pouco Para lá de um round desse O Misfits indo para o B O Helix Conseguiu uma entrada Na A no IEL A LG continuou Com a boa leitura Se ficou na B O Dash Surpreendeu E por milésimos Aí foi azar mesmo Pelo timing Eu coloquei No Auto Director Ele me trollou totalmente Colocou na tela Nada a ver Eu achei que o Dash Tinha morrido Ele estava lá Que absurdo Que azar Agora O Dash Que quase garantiu Esse round Demorou muito tempo O Misfits fazer estratégia E olha só Twist já tomou o HS Já vai ficando Um pouco mais receoso De trabalhar esse round Enquanto esse LG Vai ter que fazer Mais um econômico O IEL está meio apagado Aqui no começo O time vai precisar dele Ele precisa guardar Um pouco a economia dele Ele está gastando aí E o IEL com a AW Faz a diferença É verdade E na Cumble então É isso Eu tenho falado bastante Do Henrique e do IEL Os dois que São WPs Que fazem tanta diferença E não estão Dando tanta ênfase Em comprar Mais É porque todo mundo É porque todo mundo quer Controlar a economia Do outro time hoje Forçando para não deixar Eles criarem uma economia Mas o lado ruim disso São os AWs que sofrem mesmo Então eles tem que Controlar a própria economia Fazer um eco Mesmo quando o time Está forçando Porque é muito importante Faz a completa diferença Mas olha só Essa forçada Dos três jogadores Aqui Pode dar certo Porque a LG Já conseguiu tirar um do mapa Tem um segundo jogador Lenhado E ganhou a K-47 O twist Para poder trabalhar Um pouco mais a distância Enquanto o Shazam Na verdade já tinham Eram duas A K-47 Tinha uma K-47 Perdida ali no meio de caminho Agora vem para cima do Destiny A equipe da LG Não está tão bem posicionada O Destiny não conseguiu Acertar os disparos E vai começando A ficar complicada a situação Essa HZ Já é derrubada Deu bastante dano Mais um jogador Então deixa Dois equipes Terroristas Bem alinhadas Só que a LG Com os três coletados Fora do Bom site Fica complicada a situação Eles podem tentar cercar Tentar tirar Os armamentos Parece que vai ser Essa decisão mesmo Ali do IEL Do PKL É o que consegue Contrar aquela UMP Perdida na queda Que com essa economia Já faz uma diferença Essa UMP Segura ela Tenta para os outros dois Pegar uma mais Uma arma Aí é o melhor Que você faz Na situação Torcer para sair Para a Euronis Se o IEL Conseguir matar Alguns jogadores Pode conseguir dinheiro Para aquela UMP Dele Vai vir o SIC Agora IEL Já atingiu Mas não foi O HS Enquanto o PKL Faz estrago Leva dois vezes Do IEL Chegar agora Já buscou o Shazan Também Falta só mais um Chama atenção IEL O Helix passa Vai sobrevivendo Acaba sobrevivendo Ali com aquela Que aconteceu A Chaltabe Não vai poder alcançar As armas ali por cima Mas o round O estrago foi grande Foi bom Controlaram a economia No final Eu achei um pouco De ganância ali Podiam ter sobrevivido Pelo menos O PKL Podia ter sobrevivido Pegado uma arma Mas tá bom Controlaram a economia Basta um Dois rounds Agora que é para a economia E dá para virar Esse jogo rapidinho Agora nesse ponto O Destiny Fez tantas emoções Do round passado Comprou a sua UMP Seu colete E vai tentar Se posicionar De novo O Miss Fintz Vem trabalhar aqui Para o Bombos 7 da B Vai ter Molotovs Vai ter Smokes Vai ser aquela estratégia Que utilizaram agora há pouco Para vencer Um dos forçados Vamos ver o Destiny Como se vai se virar Molotov já tira da posição Showtime Contro o Stagg Pelo Taz Vem o avanço Do jogador Showtime Levou o primeiro Mas fica só nisso mesmo O PKL Contro isso Vai tendo a se virar Com a Desert Eagle Nada feito para ele Já tinha caído o Destiny Também Com aquela UMP SSHZ Procura Uma frechinha Entre as Smokes Enquanto o Rissuel Cerca A GP 250 Mostra a minha posição Sem poder aproveitar Muito bem dela E agora Bomba no chão É só o SSHZ mesmo Tentando Milagres Não será possível 6x2 Misfits É como você me lembro disso Tentaram um milagre Agora é hora de verdade O round Eu gostaria de ver a LG Tomando controle Dessa plataforma Tirando um pouco Da liberdade Que o Misfits está tendo De começo de round Eles podem qualquer round Quando bem escolhem Já ter controle da plataforma E isso dá uma tranquilidade No lado TR da campo Para você trabalhar Que está dificultando A vida da LG Dificulta demais Por Luminosity Chegou a hora que tenta Se virar nesse round E é o De M4x1 Vai tentando fazer Aquele avanço do Fer Por dentro da Smoke Vai tentar manotar o Helix Não conseguiu acertar os disparos Mas já Bate em retirada Imediatamente Feche Solta o dedo na fumaça Tentando encontrar Um crânio por ali Para ele esmerilhar Como diria Otávio Neto Acaba se reposicionando Agora completamente Com o do Showtime Acaba recebendo A posição M4x4 do Showtime Pode varar um pouquinho mais Em Smoke Mas ele está valorizando Ali para não entregar Sua posição exatamente Agora veio uma flashbang Para ele tentar dar o combate Não tinha Não teve tempo de reação Para enfrentar o Shazam por ali Round lento do Miss Fits Vai ganhando tempo Pode falar É o round parado Até agora Miss Fits está tentando ver Se a LG vai vacilar Por esse meio de round Colocar a cara Na formação Mas a LG se controlando Mas precisava ter um pouco Mais de leitura Tirando a informação Do Get Eles não tem nada Na plataforma B ainda E vem chegando aqui pelo meio Tudo de começo E agora não tem o que fazer O Xanguers Meu Deus Que bala foi essa O Xanguers cagou Levou o pica aéreo O Iel agora Tem que nas cada vez Pode surpreender Levou o Xanguers Tem muita gente para cá O Iel leva o segundo também Não consegue segurar O terceiro jogador para lá Enquanto a equipe da Miss Tem 20 segundos Soltando a pena O Xanguers consegue segurar O coxinha Chega o SHZ Já para o bomb Mas não Morto na passagem O Xanguers tenta segurar Ali no varado Enquanto o Twitch vai fazendo Seu caminho O Xanguers não consegue Pedir o avanço dele O Destiny Chegando pelas costas Chegando de fininho Aqui o jogador Agora eles vão ter que trabalhar Muito bem O Xanguers chama a atenção Quebrando aqui a capela Enquanto o Twitch Está ali Está ali Está ali Está ali O Destiny Exatamente ali Conseguiu a finalização Shazam Um contra dois Vai tentar buscar os jogadores Showtime já vai passando Para o bombosite O Destiny sabe Mais ou menos está ele Espera aqui Agora avanço Showtime Escalou ali o bombosite Chamou a atenção E o Destiny só finalizou Ponto Numinosity Game Mais uma vez 6x3 Round importante Pegaram uma WP Melhorando a situação econômica SHZ teve um vacilo Quase entrega um round Que ele tentou passar Para o caminhão Foi ganancioso De ganhar espaço E entregou o bombes Numa 3x2 Mas os outros De novo A dupla no final Ali garante Showtime E Destiny Estão representando Agora Pontos importantíssimos Que ele está conseguindo Arrancar A LG Mas não é suficiente Não Ele tem que continuar Pontuando Se perder esse round É mais um daqueles Resets econômicos Vão perder Vão ter que fazer Mais forçados Aqui para frente Fazem muitos Smokes na B Agora a equipe terrorista Mas a estratégia É mais uma estratégia Para a Yael Tem que ficar esperto Ele está mal posicionado Neste momento Vai se reposicionando Para tentar proteger Este avanço No meio Enquanto o Twitch Vai queimando Vai passando Aqui para o meio do caminho E entra direto No cano Da arma do Destiny Yael já castiga mais um Já vai vendo todo mundo Passando Pulando ali Para a região Descara verde Espera que eles voltem Para buscá-lo Enquanto isso O P.K.L. já vai domiando No bom site Já chega a rotação Do showtime Está todo mundo por aqui O D.B.C. vai tentar insistir Nesse bom site Mas a LG já mudou inteira O P.K.L. vai gastar Seu smoke para se proteger O P.K.L. já pesca mais um S.I.K. Pinou E o Shazam Faz estrear o que pode Mais um round Agora finalmente Um round tranquilo Para o Luminosh Game Isso Rotação Eles precisam Se colocarem o WP na B No galinheiro Ali A vida deles Vai estar muito fácil Para o segundo round Segundo round não Primeiro O resto do primeiro round Ele já conseguiu Quebrar agora O Misfits Então A LG tem oportunidade De enfrentar O jogador Sem tantos armamentos Mas a última vez Que aconteceu Isso Acabaram perdendo O round Foi no segundo ponto O P.K.L. Domina ali No espaço O Dash Faz o Samurotov Faz aqui Algumas Uma smoke Também Para dominar Realmente Esse corredor Só que É um pistol Da equipe Do Misfits Não pode Cortar essa distância Não pode Deixar fácil De eles recuperarem Essas armas Showtime Faz agora Mais uma smoke Ali Não foi tão boa Smoke do Showtime É Manteve o controle Da plataforma Sorte que Eles não estão Atravessando Vai mantendo aqui O Dash E os jogadores Do Misfits Vão preparar Agora Aquela flash Para acelerar O Helix Aproveitando a smoke Para marotar Um pouquinho Vai acelerando Agora a passagem Lá vem o atropelo Showtime Deixa a molotov Deixar o HE também Showtime Já viu o gol primeiro Conseguindo Segura todo o gol Da NG Agora só o Twitch Vivo Contra os 5 adversários E este round Ai Leva o primeiro Showtime Demora Mas consegue Seu quarto frag 6x5 É isso A legenda Se estabiliza No jogo Destaque Para o Twitch 18x8 Faz tempo Que ele está Describrando Para o Misfits Sozinho Em breve Esse moleque Deve ser contratado Para um dos grandes Times de maiores Expressão Tá destruindo Realmente Jogando muito Curto isso A gente ainda falou Os mapas Esse confronto Nesse primeiro mapa É Cubble E o segundo mapa Vai ser Nucky Que é curioso A gente não vê Muitos times brasileiros Jogando Nucky Não Olha só Agora chutar Deu ruim Isso aqui é fácil Isso aqui é fácil Na Liquid Está fácil Está bem encaixadinha Está bem trabalhado Auliel Marcando ali Passagem Não vai contar ninguém Até então Dash Ia pegar A medalha do P Mas Get over Mandou aí A correntinha Do Scorpion E pegou A WP O jogador terrorista E deixou ele Tem dois jogadores De pistola Xangueras Que pode pegar Aquela data Mas acho que Ele é alérgico Bom jeito De dizer Agora o Dash Subindo O Twitch está de olho Tem dois jogadores Cilada Cilada É cilada Deu certo Conseguiram Atropelar Esse QLG Em apuros E eu não Clicou E o último PKL Contra Quatro jogadores Vai ficando Situação bem complicada Deixaram aqui O Dario P Ele vai poder Recuperar ela Agora Mas se ele for Recuperar Ele vai fazer barulho O Twitch pode escutar Vamos ver se vai fazer isso Jogou Escutou Alguma coisa Para o lado de cá E já pode confirmar Para o seu time Para cercar um pouquinho Mais o PKL Que só tem interesse De guardar Esse momento Neste momento Então O Misfits vai conquistar O seu sétimo ponto Na partida agora Fica do 7 a 5 No confronto De Luminosity Gaming E Misfits É Ainda está dando Para controlar a partida Ele já teve uns Está vindo de bons rounds Infelizmente Tomou Pescado primeiro Tiveram uma jogada Em mente Para tentar tirar a diferença Mas Na queda ali é difícil Se tem jogador por cima É muito fácil Trocar dois por um Realmente Bem complicado De se virar Dois jogadores Bem posicionados Marotinhos Esperaram a estratégia E o PKL Está ali exposto Vai fazendo barulho Do jogador Chegou ali por cima O Twitch Não deu chance Quatro kills para ele Está um monstro Realmente Esse Twitch 22-8 Compara com o seu time Que o máximo Que matou Foram seis Cada um É Está carregando O menino Nossa Está bonito de se ver Triste para a LG Que estamos aqui Torcendo Mas eu não acredito Que eles voltam Do lado TR Treinando por esses dias O lado TR deles Estava mais forte No treino Mais forte Detalhe que o Twitch Tem exatamente O frag somado De seus quatro companheiros Enquanto o Shazam Agora já deixa Um pouquinho diferente Pega a iluminação Não conseguiu aproveitar Dar o P E vai ficar com a menos Agora aqui Da luminosa A gente perde a informação Do mapa Eles vão tentar Controlar um pouco mais Aqui com o Destiny Aquela smokezinha Tem que Ficar esperto Quando o PKL Vai sendo pressionado Aqui na Tem o Molotov Protegendo um pouquinho O avanço agora Vai se aproximando Do meio E quando Rolou o pezinho Lá e deu certo Pegando o Sik Conseguiu uma arma melhor Agora o Destiny E já Deu pista Daquela região Olha só Em LG Já fez a rotação Com mais jogadores Aqui Já acreditando E o Shangers Entrando na frente Lá certa A cabeça Aqui O Shangers Conseguindo abrir caminho O Potomac Você vai fazer Surpreende Mas Não Acaba sendo surpreendido No caso Pelo avanço rápido Dos jogadores Luminosity Com o Showtime Dash Agora Vai pulando Showtime Aqui no meio caminho Tentando encurtar As distâncias De um MP Vai dar o combate Mas o Twist Já se livra De mais um E o Shangers Acaba caindo Agora Já fez o estrada Nele desse round Dois kills Para esse round Dois para o Twist Um Shazam Oito a cinco Misfits Complicado O Twist Continua subindo No placar Aí Dinheiro Tá bem curto Agora para o LG Tem que fazer Uma escolha Se força Esses últimos dois Ou se guarda Complicado Aí Para o Luminosity Está um jogo Importante Né Zê Lão Eles estão Compatendo Os Gisfits Que estão Numa mesma situação Que eles Na tabela Então Pode Deferir bastante Na zona de classificação No finalzinho Da parte Online A Immortals Não A Luminosity Nesse momento Está com três vitórias E cinco derrotas Enquanto O Misfits Está com cinco Vitórias E três derrotas Então tem Exatamente o oposto E o LG Pode empatar Com eles Caso vença Os dois mapas E olha só Bom trabalho Agora avançaram No momento Que o Twist Não esperava Em bom time E tirando E tirando o Twist Isso é meio Cane andado O PKL Agora segura O Xanguers Também E o Srago Já foi feito Se reposiciona Agora o PKL Vai fazer o Terezinho Esse HZ Queria Arma Foi garanciosa Agora aqui O LG Não deu certo O PKL Também queria Avançar Não deu Para ele E a LG Perde aquela vantagem Que eles tinham Conseguido alcançar O Showtime Já foi vistado Ali pelo SIC Deu uns tiros Para cima dele De perder 50 E já chama Seu time Para trabalhar Para cá Seu time Se movimentar Se reposicionar Vem as flash Vem por cima O Showtime Vai escapar Da flash E vai escapando Just tentando Finalizações Já levando mais um E agora Cai a lista Showtime Beitou E o time Conseguiu O atropelo Conseguem recuperar Os 3 armamentos E vence Num econômico Luminosa Agora Round importante Que deixa tudo Equilibrado Se eles levarem Esse último round Aqui De um 10 a 5 Para um 8 a 7 É toda a diferença Aí né Não é Moralmente Ainda Abala O Misfits Para o próximo Lado Pode abalar Completamente O Misfits Segura metade Vamos ver Se a LG Consegue Confirmar Vem a Molotov O CHZ Vai escapando Dela Fica para dar flash Também E vai Queimar um pouquinho O Twist Da equipe Da Luminosa Continua ainda Com controle Dessa região Não vai deixar O pezinho Rolar E a LG Vai querer Esse pezinho De novo O Switch Já desistiu Agora De Ficar controlando Dash Ele está lá E o Xanguera Simplesmente faz HE Dando causado Já Enquanto o Twist Está de ouro O disparo Esse Dash Ele erra o salto E aí já desiste Só perde em HP Os dois jogadores A estratégia não deu certo Persistência Persistência eles tem Tendo alojar Quatro rounds Nenhum Sem sucesso Infelizmente Mas o CS É isso Tem que dar umas apostadas Tem que estar confiante No que treinou Não pode criticar eles Por falta de tentativas Ali dessa Pezinho Isso é muito importante Que talvez nesse jogo Não funcione Mas no próximo Funcione E assim vai indo O Dash Não gasta seu Smoke Agora O Speed está deixando Sempre Os rounds ficarem No finalzinho Só O tempo vai passando Eles não forçam A LG a gastar Todas as bombas Então tem Smoke O Yel Tem Molotov Aqui no PKL Para atrapalhar Enquanto já vem A estratégia agora Em direção a B O PKL tem que avisar Que não tem ninguém Ali no meio Para rotacionar rápido É isso que ele faz Vai chegar na tropa Agora CHZ Está preso na Smoke Conte isso O Shot time Tem que se mexer Acaba caindo Vai caindo ali Só o Dash Ele está aqui mostrando A ponta Não viu O Helix Passou direto Mas se desesperou O Dash Para finalizar ele Cai mais um jogador A C4 faz seu caminho A gomb site agora Vai plantando a gomb Mais uma vez E o Misfits Pode confirmar Esse nono ponto Só o PKL Para não salvar Escapa da flash Vem o Shazam Vem o PKL Está tentando buscar Está bem complicado Pela situação O Motov Não vai permitir Que o Shazam Pesque ele Ali por cima O PKL Avançou Pegou o primeiro Vai o Xanguers Está bem aqui No confronto O Xanguers Frags importantes Para ele nessa partida Ponto da equipe Do Misfits Mais uma vez 9x6 É Não é um round Um half catastrófico Podia ter sido Bem melhor Para a LG Mas considerando Que eles estavam Do lado do CT Acho que Vamos ter um jogo Muito em parelho Equilibrado Esse pistol Pode determinar Muita coisa Se eu fosse a LG Pegava uns minutinhos A mais Para ter certeza Que todo mundo sabe O que é combinado Porque tem muito Valendo nesse pistol Tem muito em jogo No pistol E também Não é suficiente Só vencer o pistol Aproveita para comunicar Se vencer o pistol Como é que vai ser O forçado O anti-eco No caso Que foi o problema Deles na metade Até porque Maior do que o dano Econômico que faz Que já é gigante O abalo emocional De tomar forçado Sempre é muito grande Então Primeiro pensa no pistol Se for o caso Já pede um pause E pensa direito No forçado Para garantir Vai dar tudo certo Toda cautela Às vezes é bom Importante Vamos esperando aqui Aquele momento De intervalo comercial Naquele stream Em inglês Faz Entre a metade É outra E já já Poderíamos continuar Com o Misfits Contra a Luminosity Pelo tempo Que eu tornei Da ESL Para ali Temporada número 5 Nesse momento Vocês podem acompanhar Também o jogo Da Immortals Da Immortals Que vai jogando agora Contra o Deixa eu ver aqui O Winterfox E está vencendo Com o franto Por 11 a 5 No primeiro mapa Que é Overpass Acabou de vencer O pistol round Agora jogando de terrorista A Immortals Olha isso Falaram um negócio No chat Bem importante Interessante Porque essa aqui É a temporada de estreia Dos moleques Da LG Agora Então Tem que ser realista Saber que o objetivo Agora é se manter E talvez Beliscar uma das vagas Mas O importante É pegar o costume De jogar Esse torneio Da Pro League Excel Que é um campeonato Mais longo Ele é cansativo E com os horários Americanos Está sempre bagunçado O horário Então eles pegando Esse costume E a próxima temporada Isso aí Pode ser bem melhor Aquele sistema De pontos corridos Praticamente Do futebol brasileiro É o campeonato Da Estrela Para Ligas Muito tempo De muitos jogos Para serem feitos Já são 14 equipes Por região Ou seja São 26 mapas Disputados Na fase online A Illuminosa Acabou de chegar Nessa classificação E foi a mesma coisa Que eles fizeram Na SS Eles chegaram Na temporada passada Na SS Conseguiram manter A vaga E era o objetivo Realmente Para eles pegarem Cada vez mais experiência Tem que sempre Ir por passos Nessas situações Não adianta Pensar demais Porque é aí Que você acaba Se afundando Numa situação Mesmo E eles estão Fazendo bonito Muitos jogos Deles estão Decidindo os detalhes Estão na mão deles E eles estão Perdendo Então é aprender Desses erros Para sempre Continuar melhorando A molecada É muito nova Tem muito futuro Ainda no SS Com certeza Esperamos que o time Continue junto Continue se acertando Melhorando cada vez mais A Luminosity Game Mas agora Você não Te perguntava A parada que anunciaram Hoje Saiu aí O notícia Do próximo Major De CS Goal Vai ser realizado Na Polônia O que você acha De isso aí tudo? Eu achei muito legal Eu sempre gostei muito Da produção da PGL O tratamento Que eles dão Para os jogadores E a qualidade Da transmissão deles Sempre me impressionou Desde que eu Me mudei para cá E Polônia Sempre Eu fiquei muito triste Não ir para Katowice Esse ano Mas se Deus quiser Vou para esse Major Em Cracom Que parece ser Muito mais legal Você viu as fotos Da Arena Vai ser espetacular Está todo mundo falando Que a PGL Tem uns segredinhos Guardados no bolso Para fazer um evento Diferenciado A PGL Que costuma Inovar Os campeonatos Que eles realizam Foram eles Que trouxeram Aquelas câmeras Aquelas cinemáticas Todas dentro do servidor Ao vivo Mesmo passeando Pelo mapa Com aquele Comandante Hamilton O pessoal brincar Trouxeram também Uma coisa Que era muito legal Que é A sincronização Da imagem Do jogador A webcam Que focava No rosto do jogador Então colocava Na tela do PKL Aparecia o rosto do PKL Se mexendo Na câmera do PKL Realmente acontecendo Aí você colocava Na tela do showtime E imediatamente Aparecia a cara do showtime Você se assustava Na hora Às vezes E ia passando De um para outro E era bem legal Outros campeonatos Já começaram a utilizar Mas foi a PGL Primeiro que eu me lembro De ter feito Isso acontecer Eu lembro exatamente disso Ver as câmeras voando Estilo Hamilton Com os gráficos Mostrando as estatísticas Muito bem feitas Muito bem trabalhadas E sempre curti muito O trabalho dele Então Para esse Major Acho que Vai ser um dos mais legais Que vamos ter Com certeza E o Major Que vai ser no mês de julho O pessoal está Muito curioso Para saber quando Que era o próximo Major A gente estava esperando Que só tivesse Colônia Também Muita gente surpresa Que não vai ser Colônia Que é um marco Para o CS já É Mas eu acho que A ESL tem deixado Cair um pouquinho A peteca Nesses campeonatos Eu vejo Muita reclamação Dos jogadores Você que está Por dentro Você pode dizer Um pouco melhor Mas o pessoal tem Ah tem Jamais Denegreir a imagem deles Mas infelizmente Essa temporada Está tendo muitos erros Alguns fora de controle deles Mas o que acontece É que a cobrança deles Em cima dos jogadores É muito grande Pela preferção Então Quando acontece do lado deles O jogador adora Puxar uma Uma perninha ali também Já vai Já manda O recado No Twitter Ah é O jogador é assim Comida não gostou Da comida da mãe Posta no Twitter Para todo mundo ver Isso aí A Valve não deve ter gostado Da proposta E essa é o Colônia Deixou aí Nas mãos da PGR Efetuar esse Major E muito possivelmente Teremos ainda Um terceiro Major Esse ano Com a forma Que as coisas estão andando O Chazan Estava andando Todo torto aqui A movimentação dele Foi bizonha Que acabou caindo Agora a gente Traz de volta Mas imediatamente É derrubado Agora chega o Xanguers El Pistoleiro Segurando aqui Com as duas alberetas A passagem De jogadores adversários Tentando proteger O bombosite Enquanto a equipe da LG Dá uma desacelerada Um pouquinho Errou a smoke Uma negação É muito importante Apagou ali um pouquinho Mas o Xanguers Já foi atropelado O PGR Vai dar o reload Da sua pistolinha O Helix Está com pouca vida Vai ser destruído Pela SHZ E o round pistol Vai indo para a LG Olha o SIC Aparecendo Pb12 Mas não por muito tempo 9x7 Ponto do valor Noche de gaming Mais um pistol Venceram os dois Pistol bonito Eu falei Pensar um pouquinho mais Não quiseram nem saber Da pressão Ruxaram meio Mesmo com a smoke Errada na ligação Deu tudo certo E agora vem aquele Temido momento Na vida Agora é hora da pesquisa E agora é hora da pesquisa E agora é hora da pesquisa E agora é hora da pesquisa Puxa o time Ainda não pode mais vacilar Se fosse ele Eu chegava Corria lá na base Do terrorismo Escondia naquele banheiro Químico lá E ficava Até o final do round Assim E deixava o time Se virar Dá vontade de cagar Enquanto o Cic Tá ali com a sua Desenativa No bom site Da B Helix na ligação E o Twist Na passagem Do fundo Por enquanto Bela Molotov Bela Molotov Forçando Vamos do Ariel Não fica esperando não Nada de strafe não Meu filho Vai pra cima dele Acabou aí Agora a equipe da LG Chegando no bom site Pindo ponto da C4 Mas show time Ainda tá na zona perigosa Ele tá esperando ali O avanço do jogador Então eles podem aparecer Por cima dele Exatamente isso que vai acontecendo Show time vai subir Agora um pouquinho Pegar a informação Viu o Helix Deixa a flashbang ali pra cima Pra atrapalhar o jogador Continua cercando Não vai Querer deixar eles Livremente Vai tentar castigar A Helix tá de olho Esperando exatamente Show time subir ali O Show time vai valorizando O seu pouco HP Enquanto o Yael Já vai cercando Com aquela UMP É importante do Yael Pegar os Flags show time Então dá um sustinho Ali pra ver se tá esperto Acordado E Yael ainda Enquanto o Helix E o Twitch Tossa Show time derrubado Mas Se ele tá de volta O Yael Perde a sua arma Que é uma AK-47 Então Vai vacilar a LG É realmente Perdeu a AK Uma UMP Não vale a pena É então Pra mim Tinha que ter deixado eles ali Com o colante A gente tava A LG tinha só a UMP E AK Que são armas Que podem fazer estraga Se é uma MAC-10 Você ainda joga pra cima Pra ir caçar Tentar fazer o dano Mas a UMP Já tava valendo muito Nesse começo de round E a economia é tudo Especialmente Na situação da LG Agora Agora que o Destiny chegando Molotov no caminho Vai pisando Nela mesmo Enquanto jogadores Do Misfits Sem armamentos Mas o Destiny Facilitou um pouquinho Ele pisou tanto dano Na Molotov Que essa distância ali Foi fatal Pro Sik E um disparo De P250 Buscar a eliminação O pessoal falou Que o Major Vai ter oito semanas Não pessoal São outras etapas Tem o Minor das Américas O Minor Da Ásia Tem vários Minors O Major mesmo É pouco tempo A última vez Foram oito Há dez dias Contando com nossos dias lá Foi bastante tempo Já É, bastante tempo Pra jogador É muito cansativo O Chegar Chegando agora Ali por cima Levou o primeiro Perigo O PKL sobrevive Ali com pouco HP O KOTL se livra De mais um adversário Agora só o Helix Viver Vai sair de fininho Da fumaça Mas essa HZ Tava de olho Consegue a eliminação Vai botando a mão No chão Pra ganhar Mas ponto O AK Importante 9 a 9 Importante O PKL farmou bem Nesses Recos Tava com oito ponto três Droppou o AK E ainda tem a arma Pra ele Então Controlaram bem Os temidos rounds Agora começa devagar E Deixar o Miss Fit em check Sempre controlando A economia deles Pra que o TR Consegue sempre Trocar dois rounds Por um Nesses dois Vamos torcer Pra que eles Conseguem fazer isso E mais do que isso Colocar o Twist No bolso Porque ele que Tá sendo um grande problema Olha que absurdo 27 eliminações Ainda Seu time Ainda não chegou Em dez É Impressionante Absurdo Para Olha o Shazam Pegou primeiro Vai fazendo fila Pra ele Puxando Vai caindo A casa O Shazam Agora começa a final Bastante Deixou A LG Chegar até ali A LG Desiste já De trabalhar Nesse bom site Faz uma boa Rotação Por enquanto O Shazam Brincou com a sorte Foi ganancioso Demais E pode ter entregado O round Dependendo do jogo Numa dessas Se a LG Capitalizar Em cima Do erro dele O Twitch Chega ali na frente Com a sua OVP Tenta uma distância curta Eu sei que Tem flash pra ele Mas eu sei que Tá muito distante Pra auxiliar E dar o combate Que o Twitch Alguém vai avançar No showtime Alguma hora Vai aparecer pra ele Ali Vamos ver agora O Helix Tá passando Showtime Deu Tá de vida Vamos ver se ele consegue Segurar agora Showtime Tem um Twitch Aqui perto Escapou dos tiros dele Mas na hora de voltar Pra não tá pescá-lo Sabe que tem dois ali Mandei pra ver Ela vem E agora É saber se eles vão ver O Sik Tem a Molotov Pra tirar o jogo Daquela região O Molotov vai vir pro galinheiro O Sik Vai saindo de fininho Mas ele mata O PKL ainda Agora o Hiel chega Na C4 Vai clicar Vai plantando direto A bomba O Helix vai atropelar O plant foi efetuado Mas o primeiro armado Vai pro Misfits De quem que foi Esse smoke aí Na pedra Foram os DRs entrando Foram os DRs entrando É Uma smoke ali Meio Acaba ajudando Pra passagem Mas ao mesmo tempo Deixa os jogadores Saírem da porta Se eles sabiam Que tinham dois Na A Deram liberdade Pro back chegar Nesse smoke Não gostei muito não Mas mesmo assim Na round que era Pra ser perdido Agora é hora De quebrar eles Vamos ver agora Dois jogadores Fazem a recompra Cara Os jogadores do Misfits Não vão guardar nada Então realmente A oportunidade Round vale por dois Os dois times estão pobres Olha O Helix Ligando uma smoke Vamos ver se ele consegue acertar O ângulo Pra jogar ela direitinha Ali no direção Bom site da B Fez ela Pra cair Aqui nesse meio do caminho Na região Não era pra ser aí? Onde é que era pra ser? Caiu na rua Agora avança C3Z Chegou Buscou o primeiro jogador Adversário Já domina Todo esse espaço Enquanto é pego de costas Tinha um jogador Dentro do galinheiro Ainda Pra pescar ele Sim Já buscou o segundo Mas acaba agora caindo Quanto o Twitch Tava aqui na queda Já marota o dash Também Problema pra tipe da LG Tá só o Helix Showtime Showtime que pode marotar Enquanto o Twitch Chegou Mas nossa Tinha um jogador De lado pra ele Se o Showtime Olha essa pela janela O Twitch Protegeu muito bem O Shazam E conseguiu vencer Esse duelo Agora a vida do Helix Tá bem complicada Chama atenção ali Com as flashbames Helix só espera Aqui um avanço Pra cima dele E vai chegando As costas O Xanguers Já viu E agora Complicou a situação E Helix vai levar O Xanguero Mas não esperava O Twitch tão próximo De novo O problema É o Twitch 31-13 É o que esse cara Tá jogando aí Tá Tá sendo chato Para de jogar isso Tá errado Deixa os meninos da LG O SHZ Chegou muito rápido Na porta ali LG ganhou muito espaço E no mesmo assim Não plantou a bomba Vou querer ver Esse round depois Ali Porque como o SHZ Passou tanto Deixando dois no bomba E o resto do time Posicionou bem E tinha dois Dois dos CTs Ainda no site Ele passou ali Do lado do quadrado Passou ali direto E conseguiu chegar Rapidamente Com o toal do Shazam Cravado no meio LG não pode Passar devagarzinho não Tem que passar voando Aqui nessa região Passou primeiro pulando Já vai escapando Todo mundo A serigando a passagem Fica Helix Shazam continua Com o seu estilo de jogo Do Tony One Enquanto o Visfã Chegando agora A tropa do Misfits Pra fazer a cobertura Twist já leva dois Mas agora vai valorizar Sua vida Não vai querer dar O combate Novamente Dash Por sua vez Conceita o Groxie Vai derrubando também O Red Seu muito dano Mas agora a situação Fica complicada Continua a entrada O SHZ já finaliza Mais um Não deu tempo Não deu tempo de dar reload E último Era o Dash Faz mais um freg de up Consegue uma graninha boa Dash nesse round Conduz esses dois freg de up Chega a 4 mil dólares Valeu a pena o investimento É Seria uma hora Talvez interessante Pra um pause Agora pra ele Já pensar Talvez depois desse round Se eles já tiverem A ideia em mente Mas estão precisando Colocar um round Agora Senão Eles estão fazendo Um bom trabalho De controlar a economia Mas Se ficar em uns rounds Assim uma hora Fica muito difícil Na vida A galera do chat Já mandou uma dica Pra vocês Contrata o Twitch Obrigado galera Tá um monstro Se vocês não falam Gente Não estaria pensando Ninguém estaria pensando Chava mais smokes Agora aqui por cima Direção Álbum 7A Acelera a passagem Aqui pro DRG Conseguindo O domínio tranquilo Aqui do MC Estava mal posicionado Smokes bem posicionados Aqui do DRG Só que Só que agora é sanduíche Agora é sanduíche Da LG Eles não tem Tanto controle de mapa Chegando regs aqui por baixo Molotov Pra atrapalhar o jogador Embaixo da varandia Tá o Dash Tem o CHZ aqui Mal posicionado também Por enquanto Vai trabalhando na calma O Misfits Mas vai ficando sem tempo Agora Xanguera cai lá no meio Nossa Showtime Levou os dois Ali no meio do caminho Enquanto está se enrolando Os três jogadores Pra avançar E não vão vir mais Que round Da Luminost Game Showtime Ele tava com 16 de vida Fez uma flash perfeita Pra pegar o primeiro Virou 180 Já pegando o segundo E forçou Todo mundo a recuai Com 16 de vida Garantiu quase sozinho Muito bem A LG Uma estratégia bem bacana Smoke na escada verde Pra isolar o primeiro Jogador CT Que marcava ali de cima Uma smoke Na saída do catch Ali pra passagem De jogadores de madeira E tudo mais E smokes ali Pra tirar a visão da porta Conseguiram subir Livremente Até o bom site Deu certo A estratégia pegou A informação que o miss Estava pelo catch Tava pelo bom site Da B E segurou As vezes precisa de um pouco Um SHZ Vai junto dele Caem os dois Nas mãos do Shazam Sim A Daryl P O Xanguers Tá bem posicionado Pra levar o Showtime Mas acabou sendo exportado Vai se reposicionar Agora vai dando pista Abandonou Completamente o Showtime Que vai fazer uma flashback E vai conseguir o combate Mas acaba sendo punido Quem sabe aquela Lei de Bogna Acaba rolando Agora o Showtime Receber aquela Da WP do IEL É isso que ele vai pedindo O IELA falou Não, deixa que eu resolvo Showtime Você não sabe o básico Vem chegando aqui Abrindo a passagem Da WP Não vai encontrando Ninguém no caminho O Showtime tem uma Molotov Pra atrapalhar Algum posicionamento De CTs ainda CTS que ele já não tem Mais informação De onde estão Os judeus da Luminosity Permitindo que Aude difícil Aí, né Pra trabalhar Pra adivinhar Onde estão os jogadores Muito difícil Nenhum time Tem informação alguma Nesse momento Na Shazam Tá com bastante receio De dar o combate Tá todo mundo Jogo bem seguro Na equipe do Misfits Se o Showtime Jogasse esse Molotov Na casinha É entregar a posição Esse é o problema Mas pegaria o Shazam De jeito E eu agora tiro o Scope Já não pode mais Abrir de novo Abrir o Scope Entrega a posição Exatamente isso O Scope já escutou Já sabe o que é Pegue o Showtime de lado E aí o Yael Sozinho Sem tempo Faz uma finalização Mas acaba caindo também 3 a 10 Ponto do Misfits Mais uma vez A ideia foi muito legal A estratégia deles Só que o timing Foi errado Você percebeu Que eles conseguiram Chamar toda a rotação Do A pra B Com o Destiny E tentaram em janela Tipo Não faz muito sentido Teria que ter sido antes A janela e depois O cara na P de Lurker Se você vai chamar toda a rotação Para onde você vai botar Sua força inteira Não dá Encaixou de novo A LG que vai comprar Mais uma vez Mas Praticamente o round do jogo Para eles Porque o Misfits Se vencer esse round Já coloca a LG Um round econômico Depois E a situação Ficando cada vez mais difícil O Dash Não conseguiu comprar Capacete nesse round Vai jogar Preferiu comprar Uma Smoke Uma Flatbanger Enquanto o PKL Alinha sua Smoke Para fazer aquele controle Do Catwalk Para dominar esse espaço Para aquele da LG Eles vão abrindo aqui Essa região E o Shazam Por enquanto Vai dominando sozinho Mas ele vai pedir ajuda De um segundo E um terceiro jogador Para cá Já que a LG Tem apostado mais Para o bom set dar Aí o SIC Também está com domínio Muito grande da beira Dá tranquilidade Vai esperando aqui A passagem A equipe da LG Ainda não veio Dash está no cantinho À esquerda Ali da caixa Pulou para pegar a informação Para ver se alguém Está avançando Mas agora O Misfits Perde o controle Da região da bomba Sateada O Cat Perde o controle Do All Off Também E vão Dicando de mão Do bomba Sate B Praticamente Então o SIC Ficar ali próximo Do Helix Para trabalhar a queda Onde a LG Prepara um avanço Showtime Faz a smoke Lá vem agora o combate O Helix Está ali de costa da flecha Vai tentar buscar os jogadores Showtime Levou o primeiro Antes de cair O SHZ Também leva o dele Shazam Misfits O Misfits Foi completamente Leitura de chan Leitura de chan gears Arriscada Sem a informação Sem ter uma Dota Na plataforma E abandonando A plataforma Mantiveram Os três jogadores Na A E é isso Que deu o sinhal Para a LG Com boas trocas Na queda O receio deles De fugirem Da C4 Encontrar com o jogador Ficam os três Aqui na frente E sobrevive Olha 3, 4 e 5 Detalhe que o Dash Tinha 95 de HP Se ele não tivesse Em cima do jogador Ele teria sido eliminado Conseguiu se proteger Mas foi um pouco Tanto arriscado Essa estratégia Da luminose Me lembrou Quem foi que fez Que ficou os dois jogadores Do bomb site Da B Na NUC Lá esperando As 4 explodir Acho que ia salvar Os armamentos Ah, eu vi isso Não lembro agora Escapou Mas foi feio Seek Repara aqui agora Sua smoke Que o Helix Gasta a sua primeiro Esperando aqui Para Esse encontro Olha só Ele alinou A mira Com a parede Para entrar Atirando Naquele pezinho Na caixa Tentar finalizar Uma WP Mas não tinha ninguém Naquela posição Dessa vez Repara a smoke Avançar Agora o Seek Tem a Molotov Do Helix Também O Dash O Helix Vai ter que sair Pulando ali Porque a Molotov Vai acabar com ele E vai fazer a smoke Para se proteger Mas imediatamente A smoke Deixou claro Que tem um jogador Por ali O Dash Está ali por cima Para dar cobertura Para ele não permitir Que os jogadores avancem E acaba escorregando Agora A smoke Vai atrapalhando Os dois jogadores brasileiros O Helix Vai acelerar E olha o problema Vai rolar mais um pezinho Agora para eles trabalharem E os CTs começam a desistir Dessa posição Tem ainda Uma smoke Cheguez para trabalhar O Shazam De a WP Cravado ali na passagem Enquanto a LG Vem em peso Aqui no bom site também Seek busca Um disparo na smoke Sem sucesso para ele Enquanto a Naquera Vem em cima dos jogadores O Helix fica a Seba Na primeira faixa de banho Mas deu tempo De recuperar a visão Mas não deu tempo De atirar O CHZ acabou com ele O Chutag Já não buscou mais um O CHZ derruba também Um segundo jogador E de novo Sebo nas canelas Vamos para as colinas Misfits vai perdendo Mais um ponto É o décimo segundo Da Luminosity E provavelmente Misfits nem força Nesse round Deve ser um econômico Ué Bela jogada ali Misfits continuou Com dois na A Acreditando que a LG É para lá E uma entrada Muito bem feita Se conseguir tirar Essas armas agora A vida seria perfeita Mas Vamos ver o Changers Olha Veio agachadinho E é Mas Deu o que ele não podia Deu uma arma Um rifle De assalto Para a mão do cara Que estava só De submetralhadora Mas ele estava distante Não quis dar o combate Ele estava valorizando Sua economia Também neste momento Enquanto o Showtime Escapou do tiro Da WP Vai Conseguindo O Showtime Totalmente desligado Desatento Aí ele conseguiu Escapar do tiro Por causa dos pulinhos E tirou A WP Um pouquinho de sorte Às vezes vai bem E essa W Era o principal Que eles precisavam tirar Acabou Que eu economia Os minis feitos agora É só Quem ficar com essa caca Deve ser o Changers Por causa do colete Não causar Não é a hora De aprontar Por favor Não é a hora De vacilar Enquanto o Immortals Fechou o jogo Lá 16 a 11 Em cima do Interfox Conquistando mais uma vitória Assim Então Na sua Pontuação A tabela Esse tem mais um Segundo jogo Contra o Interfox Também Enquanto a Luminosity Vai enfrentar O Misfits Na Nuck Também Daqui a pouco Strafer Para escapar Do tiro de El Nalsic Sobrevive A este avanço Motov Para forçar O Helix A se reposicionar Ele sai aqui Totalmente Dessa posição Enquanto o round Lento LG Vai valorizando Não querem vacilar Mas não Esboçaram Nenhum domínio Ali Agora sim Mas postar O domínio Do meio O PKL Chamando um pouco De atenção Mas até agora Nada feito Mais um Motov Ali para a região Da escada Tirando Algum possível O jogador escondido E o Showtime Chama a atenção Ainda 50 segundos De round faltando Ele vai querer Pegar informação Para a sua equipe Por aqui Mas tem Aquela capa 17 aqui Por perto E chama a atenção Deu um tiro De perdido a 50 Voltou aqui Vem para cá Vem pegar Acaba indo até o final Ele podia ter se escondido Para o Shazan Para o Xanguas Poder trabalhar E finalizar Enquanto agora O resto do time Da LG Vem para o trabalho Para o bom site da B Onde tem aqui O Shazan Está marcando a passagem Vai entrar o PKL Vai escapando os tiros E é o crava A mira Consegue a finalização O Alex vai tomando Muito tiro do PKL Enquanto isso Vai caindo a tropa Um por um Só o Xanguas vivo Ele tem aquela AK-47 Vai querer guardá-la Mais uma vez Certamente Para ter dinheiro Um pouco mais de dinheiro Sobrando no próximo round Vamos ver se ele consegue Por enquanto Já dando a volta O Showtime Acelerando Para cercar Para chegar rapidamente Na Rapunzel E jogar os seus cabelos Para o Xanguas Vamos ver se ele consegue Chegar lá Há tempo O Xanguas está Em uma posição Exposto demais Vamos ver se o Showtime Vai estar esperto Bora showzinho Vai showzinho Controle não viu Agora sim Nossa Que bala Demorou um pouquinho Para ter visão Quando viu Já derrubou 3x13 Tudo igual Zilão Tudo igual A economia do Miss Fit Não é perfeita Não vai conseguir ter uma W A não ser que o Xanguas Drop E fique sem absolutamente nada Então tem uma decisão difícil Agora comprar ou não comprar E veio um pause Até por isso Não duvido que o Xanguas Faça isso Mas o Xhazan Não está mandando muito bem Em dinheiro P Então Acho que talvez não seja O caso Exatamente A gente fez Aí decidiram comprar A M4 Faz um pequeno twist Que compra mais bombas Mas realmente não tem Tem sido quase algum Aqui os jogadores Grande oportunidade Da Iluminosity De conseguir o 14º round E botar um 15º Também na tabela Vamos ver aqui Eu queria saber O que está passando Pela mente do Xanguas Agora Está tomando de tudo Quanto é lado Não tem um bom Beside que está fácil Para ele Está sendo surpreendido Não tem economia Para fazer uma W Com agressão E não tem nem Tanta utilidade Se a Luminosity For cautelosa Aí vai chegar No final de round Com quase nada Para se preocupar Em termos de utilidade Do Mephi Vamos ver se a LG Consegue sacar Isso aí logo Vamos ver como Que vai se postar a LG Nada de Jogada rápida Para B Fazer aqui Por enquanto controle Né Vai chegar Por cima do fundo Aqui o Xotai Faz uma Molotov Para ele alinhar Sua Smoke E vai fazer ela Aqui em direção A A Fazem aquela Smoke Para o Monsatidai E já começa A se reposicionar Enquanto o Misfits Está acreditando Que seria para cá mesmo Então Vai encaixando O fake da Luminosity Por enquanto Só o Xotai Que vai marotando Tentar fazer uma bagunça Ele pode surpreender Tem muita gente Que no caminho Que no time Já começa a acelerar A passagem Para o Bonsatidai O primeiro deles Já caiu Nas mãos aqui Do Helix Vai se movimentando Bastante O piche Em curta distância Perde a cabeça Enquanto o Showtime Leva os dois jogadores Do coxinha Falta agora Tudo nas mãos Do Xanguers Mais uma vez Ele vivo Arisco Aqui o Xanguers Enquanto o Giel Procura Encontra Onde está o adversário E não permite Que ele sobreviva Por muito tempo Consegue a finalização 14x13 Vence esse round Equipe da LG Muito bem jogado ali Três jogadores Do Misfits na A A LG acabou acelerando O B por causa disso E consegue esse round Importantíssimo Agora que deixa O Misfits não eco O Misfits não eco Light Bice Se quiserem tentar Ter chance nesse jogo Ainda A galera falando Que o Xanguers Matou três pessoas Nessa partida inteira Não Ele não é tão bom Mas ele também Não é tão ruim Ele matou Acho que foram uns Dez Onze pessoas É que ele acabou Resetando o placar Na virada das metades Mas ele morreu Também mais do que nove vezes Ele que está sobrevindo Até vários Rados Vem aqui a Molotov Equipe da Noste vai dominando Aqui a B Mas tem muita gente Do Misfits Nessa posição Tem que ficar esperto É um round Mais uma vez Econômico Do Misfits Essas CZs Estão voltando Agora pro meta Também Tá sendo chato A galera Que está sabendo Jogar com isso Está levando sempre Dois de cara Porque É só não tomar flash Que o contato direto Nessas posições Que nem a do C Que fica muito difícil De brigar com essa arma Vamos ver se ele consegue Aqui Surpreender Neste momento Realmente a CZ Está voltando Pessoal Bandeirando Tem uma flash Essa uma flash Pode fazer Eu quebrar o round Para eles Você vai ter o timing certo O Misfits Prepara agora Para tentar atropelar Mas por enquanto A LG vai fugindo Deste espaço Vai trabalhando mais Para o outro lado do mapa Olhou o Sik Viu que está tudo livre Isso é uma boa indicação Que a LG não vai Trabalhar para a beira Com 35 segundos faltando O Helix agora Vai ser pego Forza de posição Ele sobrevive ao avanço E aí Lá vem a tropa Lá vem as formiguinhas Para impedir 28 segundos de round Xotai sobrevive ao disparo De desertivo Xangueras agora Vai perder Xotai leva mais um Xotai vai fazendo estrago Vai abrindo o caminho Twist 6 Dois últimos jogadores agora A C4 faz seu caminho Ter um bomb site Vai ser colocada no chão E agora E agora É só segurar Que os últimos dois Não precisa caçar eles São só CZs Você vê que eles tem colete Pode ser bom tirar os coletes Mas é melhor Não entregar de nenhum jeito Alguma arma para eles E nós E nós conseguimos de plantar Deixa eles com o colete E a CZ A CZ não deve ter tanta utilidade No próximo round Que eles vão ter que ir para as armas Então Tá bom assim né Tá bom Tá excelente Vamos ver aqui o Sik Se movimentando Até que a CZ É horrorosa Nesse round A Kornis tem outro armamento Um armamento primário Para ser uma arma secundária É muito ruim Ela era péssima Como arma secundária Ela era péssima Se ela é a única coisa na mão Tá ótimo Então E a gente falava do twist né Teve uma Lógico Um jogo impressionante Mas comparado ao primeiro half Não teve tanto impacto Nesse lado do CT agora É MG também não deixou ele fazer muita coisa né Não Tem feito bons rounds Conquistando o matchpoint Luminóge Que vai em busca aqui Da sua vitória Vai em busca da sua quarta vitória Na competição Falta mais um pontinho Tem duas chances de finalizar Olha só O twist pegou o pezinho Lá com a WP E se chamou ele Antes da hora Toma HE Molotov Vai saindo Queima Queima um pouquinho Sai ele o Sik Pouco mais lenhados Neste momento Não consegue aproveitar A jogada Ia ser legal Se o Dash Tivesse lá junto Para fazer as HEs Uma coisa que a gente não mencionou Durante esse jogo É que teve a atualização Dos modelos dos terroristas Na Cable Que por sinal O FPS está indo para o saco Não sei a galera do chat aí Mas pelo que a gente percebeu O FPS já foi para o saco de novo Nossa Será que o modelo mudou E já mudou o FPS também? Com a gente hoje foi assim Sentimos Sentimos bem Mas ficou mais bonito Mas não dá para negar O coletinho branco Uma camiseta de flanela Ficou um pouco mais detalhado Mas realmente Terrorista moderno Agora vamos ver aqui esse round 50 segundos faltando para o final dele O Shazam está sozinho Para marcar o 1-7 da A A equipe da EDG Tem trabalhado um pouco mais na B Mas olha Se o Shazam ficar aqui muito tempo A EDG pode encontrar Com ele de coça Que vai avançando sozinho O PKL Até agora o Shazam não olhou para trás Nenhum momento O PKL Vamos o PKL Mais um pouquinho só Agora o Showtime Ia preparar uma smoke Morreu pelos nossos pecados Morreu por nós Está sozinho O PKL já tem o bombe O teste de coxinha acabou caindo O PKL chegou no bom site O C4 ainda não conseguiu fazer essa passagem E vai chegando até lá agora Com 18 segundos Para poder botar a bomba no chão O SKZ precisa proteger ali A retaguarda Não deixar os guerreiros avançarem Nem contra o pezinho Que ia rolar para o PKL E já vamos esquecer Vamos deixar para a próxima Vamos deixar para a próxima A gente tenta fazer isso Está todo mundo Me esperando aquela smoke passar Jogando com paciência ali Para trabalhar aqui Nos últimos instantes O CHZ tenta Uma visão aqui Vai encontrar um peixe Saiu na smoke Levou o primeiro Levou o segundo Vai facilitando aqui para ele Enquanto agora Cai o CHZ Cai o PKL Vamos, Iel O Iel contra o Sik Sik faz a molotov O Iel já vai saindo aqui Da posição Vai ganhando o tempo E o Sik foi na direção Da própria molotov O Iel Não vacilou Round da luminosa E que vence este mapa 16 a 13 Jogão Jogão, jogão Curti, assisti aqui Esse último round Um pouquinho mais complicado Do que deveria O Misfits agrupou Essa galera Bela jogada E pontos importantíssimos Vida Para a campanha dos meninos Estou de parabéns Agora vamos rezar Para continuar assim No segundo mapa Vai ser um dia feliz Para caramba É isso, cara Vamos torcer Para o segundo mapa Ser assim Da mesma forma Para a equipe da Luminost Conseguir um Quinto ponto Empataria com o Misfits Empataria com A Opt Na verdade O Opt Teria um jogo a menos Ainda para fazer Deixa eu ver Se mais algum time Que eles poderiam empatar Não Empataria com o Misfits Realmente Então Seria aqui Muito importante Para a equipe da Luminost Que já não é nada mal O Misfits já está No escalão Dos times bem conceituados Aqui atrás de Cloud9 Liquid SK Opt Claro, né Mas estão bem ali Então é um bom time Para estar aparelhando com Ali Que é um time Com muita experiência Já E o que você está achando Do Opt Quer dizer Está tendo muita treta Ah, está complicado Ali, imagino Depois da saída Do Stanislaw O clima não deve ter ficado Bom Aqui nos Estados Unidos Um grande problema Que tem É que não tem Capitão Sobrando Tipo, não tem nem Para os poucos times Que tem, né Estão sobrando Muito menos Então ficaram Numa situação difícil Ali E com todos esses Rumores que vão saindo Não deve estar O clima bom Ali mesmo Mas Queria ver eles bem Eles que representaram O cenário norte-americano Tão bem Nesses últimos tempos Aqui São um time muito bom E se você pensasse São um time dos renegados Que ninguém queria Esses jogadores E acabaram montando E deu muito certo E aí E aí E aí